A potência do som automotivo Segura a chama F-250 Cobisada Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu desventeado, leão Sei que cê não entende bem Cê foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Me aromar, analisa, tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca, meu amor É menina, me ensina Cê lida louca, teu olho Me ensina, me afoga Faz boca a boca, renova Minha prima, vende garro Que hoje é sopa, menina Mas quem vai nos julgar? Milão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fatuário em pobreza Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse teu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Insane, verde Posso ligar meu bem O que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco 350, comissada Os outros são outros Cê tá fudido Vamos fazer amor Cantar ao sertaneiro antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Pela banca de jornal